Se eu pegar uma planta dessa daqui e der para uma outra mãe, é considerado um tráfico. Se eu fizer remédio para minha filha e der um pouco para a mamãe que está precisando, ainda é considerado tráfico. Minha filha, aos 10 meses de idade, começou a ter muitos espasmos. A neuro passou o depaquene, só que foi piorando. Aí eu comecei a ver reportagens na televisão e daí eu peguei uma flor da cannabis conhecida, de um amigo, fiz o óleo e deu certo. E comecei a fazer o próprio remédio da minha filha. Quando o Marcos, na verdade, foi o meu companheiro que leu nas redes sociais primeiro, e isso foi à noite, eu estava dormindo, e aí eu lembro que ele me acordou no meio da noite, e a gente ia falando assim, falando para mim, cara, eu vi uma menina americana que está usando um remédio à base de maconha, e eu falei, como assim, né? Sem dizer que demora muito, eu tenho autorização para comprar, mas eu não tenho dinheiro para comprar, então eu mesmo prefiro fazer. Tem muitas famílias que usam e que têm realmente efeitos incríveis. Algumas famílias utilizam e têm efeitos parciais, que nem a da Sofia, e outras famílias usam e não funcionam. Então, assim, eu acho que é importante a gente dar esse tipo de informação, que não precisa ser milagre para as pessoas terem direito ao acesso, sabe? Quando eu vou comprar pão, eu lembro de comprar o tabaco, e se você for ali no Inca, hoje você vai ver que tem várias pessoas morrendo por causa do tabaco, do álcool, ele é liberado. A maconha não, a maconha é criminalizada, e ninguém sabe o motivo, o motivo real, né? O pai e a mãe que precisa, eles sabem o que eu estou falando. Quem não sabe, vai julgar, vai falar o que quer, mas isso não é muito importante para mim. Achei, a mãe que precisa, mas isso não é muito importante para mim,